Oi tá meu querido, tudo jóia? Forte abraço aí Também subindo esses dias, cara Eu tô aí no puxo aí do Ancilais de Milho No puxo aí da areia, da brinta aí E quando dá tempo a gente vai Fazendo os plantões nossos aí Lá no sabo Mas não é falta de atenção com a sua pessoa E nem com os demais colegas não, viu? É o corre aqui que graças a Deus, graças ao Senhor Jesus tá bom aí Aqui vai sendo aqui, Fragão Um pedacinho aqui do Cerrado Mineiro aqui É uma entrega que eu tenho que fazer aqui no Uma residênciazinha rural aqui, né? Aí aqui tem um pedacinho de cerrado bonito Montanha, serra, brejo Um pouquinho de cada coisa Aí eu achei bacana fazer uma filmagem aqui Cidade de Amantina tá lá embaixo, ó Aí aqui Abaixo tá melhor Ali tá uma rampazinha Aí aqui Achei melhor a gente Vou pegar e fazer um filmezinho daqui Da região É, tô aí Tô a boa do Vintão aqui Eu preferi vir nele porque aqui tem uma Serranhadazinha Tão uns top pra gente passar, pra gente descer Subir Aí o outro Mercedes tá lá guardado no pátio lá Uma 3x3 amarelinha Aí já tô pintando ela Pintando a báscula dela Por esses dias Aí vai ficar qualificada também E mais um grande abraço aí, viu? Mais sem nenhum aqui Condutor Everaldo Pra ficar sabendo Que dá ser a motina Quarta região Grande abraço aí, meu querido Felicidade pra você e sua família, viu? Valeu, Fih